Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, Hoje tivemos conhecimento de um relatório da Provedoria de Justiça que denuncia um gravíssimo atropelo ao direito dos cidadãos por parte do Estado. Refirmo ao relatório que resultou da inspeção levada a cabo pela Provedoria de Justiça às secções de processo executivo da Segurança Social, na sequência de inúmeras denúncias que chegaram àquela entidade. No âmbito desta inspeção foram detetadas um conjunto de práticas irregulares e altamente lesivas dos direitos dos cidadãos no âmbito das execuções fiscais promovidas pela Segurança Social. E aqui refirmo, quem o diz é a Provedoria, a práticas que se reportam, entre outras, a situações de cobrança da dívida inexistente, a penhoras de contas bancárias acima do legalmente permitido, a demora injustificada na restituição de valores indevidamente cobrados ou ainda a não notificação atempada e correta dos prazos de pagamento das dívidas. Se esta situação já é grave por natureza, mais grave se torna num momento particularmente difícil para as famílias e para as empresas como aquele que atualmente vivemos. Estas práticas lesivas, levadas a cabo pela Segurança Social, contribuem em muito para agravar a difícil situação económica e social de todos aqueles que viram as suas contas bancárias penhoradas, indevidamente, e ainda de todos aqueles que pagaram dívidas à Segurança Social que não eram devidas. Isto não é o que se espera do Estado. E espera, sim, respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Que confiança podem ter as famílias e as empresas na Segurança Social, quando esta atua de forma lesiva aos seus direitos e interesses? Senhora Ministra, a Provedoria de Justiça recomenda à Segurança Social e ao Governo uma rápida correção das práticas mais gravosas detetadas. E ainda que seja cobrado tudo o que é devido, mas apenas o que é devido. Pois esta é a única forma de conciliar eficiência na cobrança com respeito pelos direitos dos cidadãos. Senhora Ministra, perante este gravíssimo atropelo aos direitos dos cidadãos, pergunto o que tem a dizer aos milhares de famílias e empresas que confiam na Segurança Social e que viram os seus direitos lesados. Do Estado espera-se confiança e segurança, mas aqui o que podemos contar é incerteza e insegurança.